Alô, meus amigos, saudações alvinegras, já estamos aqui nos estúdios do Baixado Esporte, daqui a pouquinho vai começar o programa. O programa hoje inédito, principalmente pela presença dos nossos convidados de hoje. Os Meninos da Vila, campeões de 1978, estarão hoje no Baixado Esporte. Começando com o centroavante Juari, tendo ainda Gilberto Costa como o primeiro volante, Patipita e Ailton Lira, os craques do Santos de 78, que conquistaram aquele título maravilhoso, estarão hoje aqui no Baixado Esporte, falando muito também do atual time do Santos e principalmente da vitória ontem importante que o Santos teve em cima do Libertar. Depois daquele sufoco todo, o Santos saiu na frente com um gol de pênalti, o Kaique foi expulso, aí o time do Libertar empatou e no finalzinho do jogo, no sufoco, o Santos acabou fazendo o segundo gol, o gol da vitória, que dá uma tranquilidade para o jogo de volta lá no Paraguai. É bom lembrar que o gol fora, ele é dobrado, então o time do Libertar, se ganhar de 1 a 0 na próxima partida, que acontece na quinta-feira que vem, ele estará classificado. O Santos joga por um empate ou por uma vitória e também por resultados diferentes, no caso, se for 2 a 1 para o time do Libertar, teremos aí penalidades máximas para concluir. Mas de um modo geral, se o Santos ganhar ou perder de 3 a 2, classifica o Santos. Enfim, esse problema dos gols fora é que às vezes acaba complicando. Mas o importante foi a grande vitória e o técnico Fernando Diniz ressaltou o empenho da equipe, a determinação do time, a vontade de vencer e tudo isso acabou acontecendo na partida de ontem. Hoje os jogadores se reapresentam agora à tarde, já começam a trabalhar, a fazer aquela regeneração, porque amanhã tem treinamento pela manhã e já é um embarque para a Fortaleza, onde o Santos joga contra a equipe do Fortaleza no próximo domingo, às 18 horas e 15 minutos, lá no Castelão. E isso daí, é lógico que já é uma sequência que começa a complicar o time do Peixe, um jogo atrás do outro, mas o importante é que a equipe está se mantendo bem e vai pegar aí o terceiro colocado do Brasileirão. Vai ser um jogo duro, mas o próprio Fernando Diniz espera que a equipe possa conseguir um grande resultado. Daqui a pouco no Baixado Esporte, hein? Aparece você lá, faz a sua inscrição no YouTube, concorra à Camisa do Peixe, participe do programa, enfim. Tem muitas novidades do Baixado Esporte de hoje. Eu conto com você a partir das 12 horas aqui na Santa Cecília TV. Um abraço!